Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o vlog, o primeiro vlog do canal com o nosso querido amigo, que chegou sábado, né meu amor? Conta pro pessoal que chegou sábado, hein? E aí vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a adaptação dele, né? É o Duke, e amanhã, dia 2 de junho, ele faz dois meses, né meu amor? E ele já tá, ó, usando o sanitário. Lógico que tem alguns escapes, né? Mas a maioria do tempo eu tô conseguindo aqui. Quando ele faz fora, tem escape, eu pego um guardanapo, tá vendo? Molho lá no xixi que ele fez, trago pra cá e trago ele pra cá e falo que é aqui. E aí das outras vezes ele vem sozinho, então quando eu vejo que ele já tá baixando assim, querendo, né? Eu já corro e trago ele e ele faz. Então aqui está ele, ali é o cantinho da caminha que fica de dia e ali, vou até tirar a comida que já passou dos 10 minutos, porque a gente coloca a comida, vê se ele vai querer, você vai querer mais? Não, né? Então a gente coloca a comida, aí ele come. E aí depois quando ele sai dali, você conta aí uns 10 minutinhos e depois tem que retirar, foi o que eu li, né? Tô aprendendo. A aguinha dele ali eu vou trocar, que já tá com comida ali, acabei de trocar e ele já sujou. Então bora lá. Muito bem, mamãe! Ele aprendeu a subir sozinho, a descer, ele ainda tem um medo, mas tá começando a pular. Ele tá procurando, acho que ele tá sentindo falta da colchinha, que eu tava forrando uma colcha ali. E eu tô lavando ela. Olha lá, coisa mais gostosa, gente. Deixou agir a vida, senão não é hoje que eu limpo o casa e faço comida, né? Gente, deixa eu falar com vocês, desculpem o barulho, porque o apartamento aqui em cima tá em obra, mas vamos lá. Esse aqui é o sanitário que ele tá usando, né? Que eu mostrei pra vocês, eu acabei de lavar, higienizar ele todo. Aí é pra usar detergente neutro, né? Como manda o fabricante, assim que eu tô lavando. E aí eu forro assim, ó, folhinha de papel toalha e aí a gente vem com essa outra parte aqui, ó, só e tampa. Tá vendo? Porque aí ele não molha o pezinho nessa gradezinha, xixi vaza aqui e ele não molha as patinhas, né? Pronto, ó, agora tá limpinho. Aí eu vou espirrar esse produtinho, ó, tá vendo? Pra ele fazer o xixi, sentir o cheirinho, né? Porque agora tá todo limpo. Ontem, depois que eu lavei, ele teve dois escapes no chão de xixi, porque aí ele não sente o cheiro, né? Aí agora eu vou também espirrar de novo, vou ficar de olho nele pra tentar pegar ele e trazer logo pra cá no primeiro xixi. Ó, vou colocar o negocinho aqui, o banheirinho no lugar. Eu tô deixando desse lado, tá vendo? Ali é o corredor pros quartos, aqui fica o banheirinho. Aí, ó, acabei de higienizar aqui o chão e eu tô usando esse daqui, ó. Tá vendo? Tem aqui que é pra pets também, ó. Eliminou dores. Aí eu passei no chão, nesse cantinho e agora botei ali e vou espirrar o produtinho que eu mostrei pra vocês. Ele fica desse lado de cá, ó. Tá ali, ó, com a lelê. Tá dormindo? E ali que fica a água e na hora de comida também eu coloco daquele lado. E esse lado aqui é o banheiro, tá? Colocando feijão pra cozinhar. Coloquei um pedacinho de cenoura. Vou fazer um arrozinho. Acho que vou fazer um purezinho também de batata. E aí botei... Eita que desfocou! Pronto. E aí... Deixa eu tampar aqui. Quando ele cozinhar... Eita, desfocou feio, hein? Como que é isso? Ah, foi. E aí... É... Quando ele cozinhar aqui, eu cozinho... Vou fazer uma carne... Uma alcatra suína. Acho que vou fazer ela na pressão. É... Agora eu vou preparar uma misturinha. Vou botar aqui nesse borrifador, ó. Pra eu estar espirrando no chão, porque eu vou passar o sequito. E aí eu vou usar esse desinfetante. Sou apaixonada nele. Ai, delícia. Álcool e água. Não tem uma medida certa, gente. Eu coloco um pouco... É... Coloca mais o amaciante, porque eu quero que fique o cheirinho, né? Água e o álcool só pra evaporar, pra ajudar na secagem, tá bom? Então eu vou preparar aqui pra poder tá limpando os quartos. Puxa. Como é que desce? Hã? Duque? Vai ficar aí? Vai? Vai ficar aí? Vem aqui. Vem aqui, mamãe. Anda. Peguixoso. É, peguixoso? É. Cadê o Duque? Pega, Letícia. Cadê a Lelê? Ó os cabelos dela. Vai lá perto, filha. Na frentezinha, que é menor, pra ver se ele desce. Vem, pique, seu álcool. Ó o cabelo aqui, Duque. Duque. Não quer nada. Não quer nada. Vai, tenha coragem. É aí pela frente, é por aí. Vem. Vem, mamãe. Mamãe ajuda, vem. Vem, mamãe ajuda. Ih, mamãe ajuda. É por aqui, ó. Vem, por aqui, ó. Vem. Vem aqui, mamãe ajuda. Por aí, não. Aí é o mais alto, Duque. É aqui, ó. Vem, por aqui. Vem. Vem, mamãe. Vem que mamãe ajuda. Vem. Vai lá beber aguinha. Vai, vai, vai. Isso, meu amor. Duque quer? Parabéns que fez Sissi no lugar direitinho. Olha lá. O Sissi dele, gente. Pega ele, pega ele. Pega um pedacinho. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Calma, Duque. Calma. Minha gente, olha a realidade. Olha isso. Eu me atrasei toda hoje. Letícia botou aqui, ó. E a caminha do Duque estava aqui, ó. Olha isso daqui, Jesus. Vamos lá, vamos lá. Acabei de limpar lá. Aproveitei que eu tirei a cama da Letícia. Arrastei, já limpei tudo. Vou levar essa cama pro lugar. E arrumar esse quarto. Vamos. Pronto. Quarto arrumado. Chão super limpinho. Vou espirrar aqui um cheirinho. Espirrar nas cortinas que eu amo. O ventinho batendo assim. Ai, fica uma delícia o cheirinho. Perfumo o quarto inteiro, ó. Tá vendo o ventinho? Adoro. Prontinho. Hoje eu me atrasei toda, toda. Na volta de ir pra banheiro. Corredor e sala. Mas por causa de quem? Olha ali. Olha quem é o culpado. Olha, mamãe, quem é o culpado, mamãe? Ô, mamãe, quem é o culpado? É ele que toda hora vem aqui dar uma cilada. Dar uma brincada. Mamãe vai pegar, mamãe vai pegar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ó, a casa já tá toda ok. Aqui eu tô, botei pra cozinhar. Isso é uma alcatra suína. Aquela que já vem temperada. E aí ela já cozinhou. Acho que já tá bem cozidinha. Agora eu vou, é... Botar ela pra dourar, né? Deixa eu deixar essa água secar aí pra ela ficar bem douradinha. E vou preparar o arroz. E dar um jeito ali naquela loucinha. Acabei de tomar banho. Tá alguém aqui já me cheirando e me lambendo. Não é putível. Janta já tá pronta? Agora são 8h35. A gente ainda não jantou. Daqui a pouco a gente vai jantar. Ele tá ali, ó, jogando. Gente, eu fiz um bug. Ela fica ali jogando do lado da caminha dele, ó. Mas eu sentei aqui, ó. Aí esse fuxiqueirinho veio comer meu pé. Né, Duque? Gente, é muito delícia, gente. É muito delícia. É muito delícia. É muito, mamãe. Olha isso. Olha lá o que ele tá fazendo. A Alexandre acabou de chegar. Botou a mochila ali. Olha isso. Duque. Duque não pode. Ele quer que te dê a minha mochila. Tá arrumando a minha mochila, gente. Duque não, Duque. Nem tinha uma, ó. Tá. Duque não pode. Obrigado.